Hoje é dia de festa Hoje é dia de roda Do vestido grenar Da viola no colo e do papo pro ar Hoje é dia do grito Da cidade acordar Hoje é dia do espera e me deixa passar Mas o mar está triste Está quieto e ferido Sua quebra na areia É trabalho perdido A praia sem dono, sem rei e senhor Já morre de sono, de medo e de amor Hoje é dia de festa Hoje é dia de amar Hoje é dia do pega e do deixa pra lá Hoje é dia de festa Nas correntes do mar Hoje é dia... Hoje é dia de festa